Cabulosos, bem-vindos a mais um Daily Vlog. Galera, hoje a gente tá indo... Sabe aquilo que eu mostrei ontem pra vocês? Tipo uma trilha nas árvores. Só que ontem era artificial. Aí hoje a gente tá indo num lugar que é realmente uma trilha, tipo... Tipo uma escada, assim. É tipo uns negócios suspensos em cima das árvores. E a gente vai andando por cima deles, tipo em cima da floresta mesmo. Aí eu filmo pra vocês. E a gente vai pegar um táxi que vai demorar pra caramba. Porque são 15 minutos. Mas de qualquer maneira eu filmo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando da minha viagem. Eu sei que ainda tá um pouco calmo demais. Porque Singapura é bem legal, mas não tem muita coisa pra fazer. Mas nos outros lugares vão ter coisas bem legais. Tipo, acho que a gente vai andar de balão, pelo que meus pais estavam falando e tal. Então acompanha que vocês vão gostar bastante. Os malucos já deixam bem avisados. Pra... Caso você entrar nesse lugar aqui, ó. Olha o que acontece. O malucos vai vir com uma arma. E vai te render. Nossa. Que bizarro. Olha como a floresta tá um calor do caramba de novo. E, mano, esqueci de falar pra vocês. Eu e vocês vão se despedir. Porque hoje é meu último dia aqui em Singapura. Demorar pra eu voltar, né? Não era verdade, não era nem pra eu ter vindo. Foi de última hora que a gente decidiu que a gente ia vir pra Singapura. Foi uma experiência bem legal. Gostei de conhecer Singapura, mas... É um lugar que não tem muita coisa pra fazer. Mas é bem legal, sim. Só que... É isso aí, galera. Agora eu tô me despedindo de Singapura. Porque amanhã... É, hoje é dia 26. Aí eu arrumo... Aí a gente tá na floresta. E depois a gente vai num bairro árabe. Aí depois a gente vai arrumar as malas. E amanhã... A gente vai pra Bangkok. Na Tailândia. Aí eu filmo pra vocês lá. E espero que vocês gostem. Eu acho, eu tô com a esperança de que... Lá vai ser um pouco mais legal do que aqui. Aqui foi super legal. A minha experiência aqui foi... Gostei bastante legal. Mas... Sei lá, sabe? Foi algo que não... É um lugar que não tem muita coisa pra fazer. Tipo, quando eu fui na China tinha... Você fazia muita coisa e tal. Você chegava no dia bem cansado. No final do dia, né? Mas aqui nem tanto, sabe? Só que foi bem legal, sim. Muito obrigado, Singapura, por ter me recebido. E agora... Partiremos pra Bangkok, né? Amanhã. Eu filmo pra vocês. O nosso voo acho que vai ser bem curto. Porque a gente tá aqui no Golfo da Malásia. Porque Singapura antes pertencia à Malásia. E eu ouvi dizer que... A Tailândia é bem perto da Malásia. Então é bem tranquilo. Acho que vai ser um voo bem rápido. Então é isso aí. Eu vou... Amanhã eu falo sobre isso com vocês. Aí nesse vlog... Vamos aproveitar um pouco mais Singapura. E vamos aproveitar pra se despedir. Já estamos aqui na floresta. Olha o que tem aqui. Macacos. Olha, olha ele ali. Olha, olha o tamanho, velho. Olha o tamanho desse. Bem grande. Acho que eles têm medo da gente. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo. A Pedra. Tá bem aí, Pedra? Tá pescando? Nossa, velho. Galera, eu percebi que os macacos aqui não são tão bonzinhos. Eles são bem bravos, inclusive. Um fez, tipo... Pra mim. Eu nem curti muito. Eles são bem bravos. E, velho, eu fiquei com aflição depois que ele fez isso. Porque o macaco tem... Galera, e olha aqui. Estamos na ponte suspensa. Ela é bem alta, ó. Ela balança pacas. Ela parece a ponte do São Francisco, sabe? Lá do São Francisco. O Golden Gate. Acho que é isso o nome. Ela balança bastante. Tipo, pra um lado e pro outro. E, mano, dá mó cagaço. Porque os macacos ficam andando nesses cabos. Aí dá mó, tipo, cagaço. Porque você não pode correr, né? Nessa ponte. Então tá hard, mano. Mas, por enquanto, vamos lidar com a situação. Mano, eu não tenho medo de macaco. Mas, porra, eu tava mó chills andando assim. Tipo, do outro lado. Ele tava aqui. Aí eu tava andando mó devagar. Ele foi lá e fez uma cara de, tipo... Vou te atacar. Aí eu fiquei com um pouco de cagaço. E aí... É, fez isso. Galera, eu já tinha falado que Uber é carro de corrida. Mas, olha aí. Aqui, comprova, mano. É um Mazda. Não convir pra lá, mas é carro de corrida. Porque tem um ronco da hora. Gente, eu já tinha filmado pra vocês como é... Como era a outra vista, né? E agora, olha essa vista. Essa vista é linda, meu. Aí ali tem a piscina, ó. Tá vendo a cachoeira que eu tinha falado pra vocês? A piscina. E aí, ó. Outro lado de Singapura, meu. Outro lado. Gente, estamos indo aqui pro hotel. Ou pro hotel, não. Pro restaurante. E... Nossa, que brisa. Caralho, passei por aqui, mano. E eu tô indo aqui pro restaurante. Jantar. Comemorar a nossa última noite. E a gente tá indo num restaurante que... É o mais alto aqui de Singapura. Então, com certeza, eu vou mostrar pra vocês como que é a vista. E é isso aí, galera. Amanhã, estamos partindo pra Bangkok. E... Mano, tô mal cansada, velho. Porque... Sei lá. Não sei por quê. Mas... É isso aí, galera. Agora vamos... Jantar pra depois descansar. Porque amanhã vai ser um dia longo. Porque o nosso voo é só no... Porque o nosso voo é na hora do... É uma hora da tarde. E... Aí, até uma hora da tarde, a gente vai ficar meio que arrumando a mala. Então, vai ser meio que cansativo. A gente tá num prédio, né? Que é o maior de Singapura. No caso, de restaurante. Aí, olha a altura. Nossa, são 62 andares. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que sim, né? Provavelmente. Olha ali a rua, tá vendo? Nossa, mano. Muito alto. Muito alto. Não curto muita altura. Vocês já devem ter percebido. Mas... Pra enquanto é isso. A gente vai ficar condicionado no banheiro. É mais forte do que... Lá no restaurante. Porra. E, galera. Como eles não gostam muito que a gente filme. Eu prefiro respeitar eles. Então, eu não filmo muito na mesa. Então, eu vou me despedir desse daily vlog por aqui. É isso. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. E espero que vocês estejam gostando, né? Dessa saga de daily vlogs. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Valeu. Tchau. Fui.